Música É isso aí, saiba mais sobre a Universidade a partir de agora. E hoje é o último dia de inscrições para os cursos técnicos EAD, do CITISM e do Colégio Politec. Nós vamos ter uma conversa aqui no estúdio sobre isso. Entenda por que acontecem as quesas de internet no campus de Camobi. Já ouviu falar no PIBIT? Pois é, então conheça hoje este projeto que introduz os estudantes dos cursos de licenciaturas no ambiente de trabalho em sala de aula. E tenha ainda oportunidades na Universidade. Este é o Jornal da FSM. Fique conosco. A UFSM tem diversos projetos para inserir os alunos no mercado de trabalho. Para os estudantes de licenciatura existe o PIBIT. E nós vamos saber um pouco mais sobre esse importante projeto. A Escola Estadual de Educação Especial Dr. Renaldo Coser atende alunos surdos e mudos. Na escola, o PIBIT, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, encontrou seu espaço nas artes cênicas. É muito importante o PIBIT aqui porque ajuda nos projetos, nos projetos da escola, na educação. O teatro, para o aluno surdo, é muito importante. Ele aprende dentro do nosso galpão, todo o cenário. Ele aprende e desenvolve. Ajuda os alunos lá da universidade, que vem da universidade, a aprender o teatro. O PIBIT é um programa importante não só para os alunos, mas também para as escolas participantes. O PIBIT possibilita a interação entre os acadêmicos de licenciatura e seu futuro ambiente de trabalho. A gente trabalha com média 20 alunos, são oito bolsistas e a supervisora, que muitas vezes é a nossa intérprete aqui dentro. A gente está trabalhando atualmente com a criação de cenas, a partir do desejo dos alunos. E em cima a gente usa as imagens, que são de recorte de jornais e tal. E daí são feitas montagens de cena, trabalhada com iluminação. O PIBIT existe na UFSM desde 2009 e envolve todos os cursos de licenciatura. A seleção para fazer parte do programa é através de editais. Alguns cursos possuem mais bolsistas do PIBIT do que outros. A licenciatura em educação física é que tem maior quantidade. Quando a Capes lançou o edital no ano passado, nós passamos para os coordenadores de áreas preparar o seu subprojeto, a sua proposta de subprojeto. Então, cada coordenador de área determinou o número de bolsistas de acordo com as demandas que eles vislumbravam. Ou seja, qual é a quantidade de bolsistas que eles acham que conseguiriam ter quando saísse um edital interno da instituição, da UFSM. Nosso trabalho funciona dentro da escola. A gente tem turmas. Em conversa com a escola, foi nos passados turmas onde nós trabalhamos como professores. Nós não somos, não atuamos como professores. Temos uma inserção, entendemos como funciona a parte da escola. Então, nos insere mais, deixa mais dentro ainda da escola como funciona. Todos os alunos são supervisionados por professores das escolas onde desenvolvem os seus trabalhos. O PIBIT é muito dinâmico e engloba diversos aspectos da vida acadêmica. Por isso, existem muitas dúvidas quanto à sua classificação. A base é o ensino, porque ele é uma ação voltada à licenciatura. Tanto é que o bolsista, o acadêmico, um dos requisitos para ser bolsista é que ele ou ela seja aluno de um curso de licenciatura. Mas como os acadêmicos têm uma inserção na escola, nós podemos ver também como uma ação de extensão. E, ao mesmo tempo, eles fazem leituras, estudos de literatura, participam em eventos com artigos. Então, no sentido, eles também estão fazendo pesquisa. O programa proporciona a vivência de sala de aula e a experiência de ensino para os alunos. Para mim foi muito importante, porque até então eu não tinha entrado dentro de uma sala de aula. E eu entrei com os meus outros colegas, o ano passado, éramos entre três, aqui dentro do COSER. E daí isso possibilitou conhecer muita coisa nova e compartilhar coisas que eu não teria fazendo estágio, digamos assim, sozinha. O PIBID é uma parceria entre a universidade e a escola para melhorar o ensino e a aprendizagem. O Colégio Agrícola de Frederico Visto e Fale pode ser desvinculado da UFSM. É, a decisão deve sair também hoje à tarde aqui, né? E o Consul, o Conselho Universitário vai se reunir em sessão extraordinária para definir o processo de migração do colégio para as redes de institutos federais. Bom, a vinculação ao IFE, Instituto Federal Farroupilha, permitirá ao Colégio Agrícola a ampliação do número atual de docentes e técnicos administrativos em educação. Assim, aumentaria também os cursos e vagas ofertadas lá no Colégio Agrícola de Frederico Visto e Fale. Ele faz parte do UFSM desde 1968. E o pedido de migração partiu lá do próprio colégio ainda em 2011. Bom, vamos para o intervalo. Em seguida, falamos sobre as inscrições para os cursos técnicos EAD. É isso aí, estamos de volta. E olha, encerro hoje as inscrições para os cursos técnicos EAD do Politécnico e Citismo, Colégio Técnico Industrial. As vagas são destinadas aos candidatos que já concluíram o ensino médio no momento da matrícula, né? Bom, e hoje eu converso aqui com o coordenador-geral da Rede E-Tec, da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Paulo Coluncio, que conta como funcionam os cursos técnicos à distância. Professor, obrigado por ter vindo. Como é que está essa questão das inscrições? Quem pode se inscrever e como é que é o procedimento para se inscrever, professor? Saúdo à comunidade universitária, saúdo ao ensino profissionalizante, a todos os que nos ouvem e veem nesse momento. E o Colégio Técnico da Universidade Federal de Santa Maria, o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria e o Colégio Agrícola de Frederico, já há muitos anos vem tentando oferecer os cursos de ensino à distância. E desde 2007 nós estamos, através de um edital do MEC, com um curso de automação industrial. Após, nós colocamos um outro curso de segurança do trabalho e vimos ofertando já em 21 polos no Rio Grande do Sul. Nesta oferta, nós ofertamos em 11 polos. E neste ano, nós tomamos a iniciativa, então, já que o Colégio Politécnico, através de seus professores, mostraram interesse em também ofertar essa modalidade. Nós estamos com o curso de fruticultura, em primeira edição, cooperativismo, também em primeira edição, e informática para a internet. No nosso colégio, nós, então, introduzimos também o curso de mecânica e também de informática. E estamos ofertando, então, agora nessa edição, em 11 polos. Este ano, apenas o Colégio Agrícola de Frederico Vestivali ofertou 500 vagas e nós, nessa oferta, já estaremos ofertando 1.200 vagas nesses 11 polos. Professor, obrigatoriamente tem que ter um curso médio. Isso não significa que seja um curso médio profissionalizante. Pode ser qualquer tipo de curso médio? Qualquer tipo de curso médio. Ele tem que ter o ensino médio. Ele é pós-médio. Este ano, pelo acúmulo de cursos, a gente desejou ofertar em agosto e nós estamos fazendo essa seleção por sorteio. Mas a pessoa tem que ter o ensino médio concluído. Os cursos que são à distância, na verdade, isso foi uma modalidade que, em princípio, o ensino profissionalizante tinha muita dificuldade. Como fazer isso? Porque requer a prática. O ensino técnico requer a prática. Mas, com o advento, então, da UAB, que lançou em 2004, 2005, esta modalidade e, em 2007, a CED, que era a Secretaria de Educação à Distância do MEC, resolveu, então, ofertar o ensino técnico profissionalizante. Nós sentimos essa modalidade como um potencial de ofertar em vários municípios do interior do Estado que não tinham a possibilidade de ofertar cursos técnicos. E como fazer essas práticas? Então, se começou a estudar e ver que existem kits didáticos, existem modalidades, existem outras ferramentas, através da internet, que se pode, então, suprir essas necessidades que o curso de ensino à distância requer. Mas eu fiquei curioso, por exemplo, mecânica, né? Como é que o pessoal faz a prática na distância? Exatamente. Esse é um dos maiores desafios, apesar de que o nosso desafio maior no início foi realmente a automação industrial. Como levar lá para os alunos esses kits didáticos e ofertar? Então, a gente fez um trabalho, fez um estudo desses kits que podem ir em um veículo e os professores vão lá nesses polos e dão essas aulas dessas disciplinas. E o curso de mecânica, existem kits didáticos diminutos, por exemplo, um CNC, que pode ser uma máquina muito grande, mas também pode ser uma máquina menor que fabrique lá uma joia e tal. Então, o aluno tem toda a programação, toda a terminalidade necessária para um curso de mecânica. Exatamente. Isso, eu vou pegar-te bem. É uma dificuldade, né? Pô, mas como curso de mecânica à distância, né? Como será? Aí os professores vão, então, no local. Os professores vão no local, né? Com esses kits, com essas máquinas, né? Que são em menor tamanho, mas que tem toda a terminalidade da disciplina que existe, né? Quer dizer que tem uma função social enorme nisso, né, professor? Porque, afinal de contas, as pessoas hoje são profissões que, inclusive, até a questão da remuneração é boa para esses cursos, né, professor? É, exatamente. Essa demanda que estava bastante reprimida, ao princípio eram sete polos. Hoje, temos mais de 100 polos, 100 municípios, ofertando ensino técnico em todo o Rio Grande do Sul. No Brasil, já são milhares de polos. Então, como ofertar, né, ensino técnico, né, nesses municípios, né, onde jamais teriam um curso de mecânica ou de eletricidade? O radiotécnico antigo lá, necessitando, né, de um diploma para sair daquela condição, né? Isso tem feito muitas pessoas retornarem aos estudos e fazer uma trajetória, né, acadêmica e até galgar novos postos, novos sonhos, né? Há quanto tempo existe esse projeto, professor? Mais ou menos, eu tenho ideia de quantas pessoas já se beneficiaram com todo esse projeto em AD? As vagas, nós temos ofertado, até agora, só no curso de automação, de 250 a 300 vagas por ano, né? E agora, culminando, então, com 1.700 vagas, este ano, olha, são milhares de pessoas que já foram beneficiadas só pela nossa instituição. Já existem outras instituições e os institutos federais também estão ofertando essa modalidade. Então, o projeto é bastante grande, né, e está fazendo uma diferença muito grande no nosso estado. Como é que é a procura, professor? É muito grande a procura aí, o pessoal, para escrever, tem que correr. É, nós estamos com mais de 3 mil já inscritos, né, e a gente está, acho que vai bater na casa dos 4 mil inscritos. É bastante gente, né, sinal que o projeto é válido e tem sucesso, né, professor? Exatamente. Professor, obrigado pela sua participação aqui, sucesso para vocês, para mais um programa, né, e parabéns pela iniciativa aí, que certamente tira muitos brasileiros, né, a evoluírem. Isso é questão mais de dignidade também, honra para essas pessoas, professor. Belo projeto, né? Agradecemos a TV Campus aqui, voltaremos para outras oportunidades para esclarecer melhor os nossos projetos aí. Volte sempre, professor, porque aqui o senhor manda, tá? Nós estamos para servir mesmo. Bom, nós seguimos para mais um intervalo, e aí, na volta desse intervalo, nós vamos explicar por que acontecem as quedas da internet no campus central da UFSM. Nós já voltamos. É isso aí, estamos de volta. E aí, confira agora, então, as oportunidades que estão disponíveis para os acadêmicos da universidade. Bom dia, Jair. O projeto Negócio é Negócio do SEBRAE está buscando novos alunos agentes de orientação empresarial. O projeto oferece atendimento gratuito aos empreendedores individuais e de microempresas. Podem se inscrever alunos dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharia de produção e relações internacionais. Os interessados devem se inscrever até o dia 13 de julho pelo e-mail que aparece na sua tela. E agora, uma oportunidade para os alunos de jornalismo. O programa Fazendo Arte, da Rádio Universidade, seleciona bolsistas para o segundo semestre. O candidato deve dispor de 12 horas disponíveis. E os interessados devem enviar currículo. Franciele Fanai, a REC, é para o Jornal da UFSM. Olha, e tem mais oportunidade à vista. Os interessados em fazer o curso de especialização podem se inscrever até amanhã. São quase 800 vagas distribuídas por 16 cidades do Estado. Os cursos oferecidos são das áreas de especialização para ensino médio, mas também tem vagas para gestão pública em diversas habilitações. As inscrições podem ser feitas no site que aparece na tela, conforme os editais 27 e 28 da Pró-Reitoria de Graduação e Pesquisa. Já o Colégio Politécnico oferece o curso de poda das plantas frutíferas. O programa terá algumas práticas e também teóricas. Os interessados aprenderão como se faz, por exemplo, a prática da poda em árvores, como pessegueiro, figueira, moreira ou goiabeira. E o curso começa amanhã às 7 da noite e segue no sábado às 8 e meia da manhã lá no Colégio Politécnico. Para se inscrever, é só mandar e-mail para o endereço que aparece na tela. O valor do curso? R$ 100. Você que trabalha e estuda no UFSM e depende da internet, já deve ter notado que a rede, seguidamente, fica sem conexão algumas vezes e o problema tem acontecido com frequência em algum setor da universidade. Entenda agora por que isso acontece. A UFSM comporta um número expressivo de funcionários e estudantes que precisam da internet para realizar as suas atividades. As quedas na rede podem trazer alguns problemas na rotina de trabalho. Principalmente quando a gente está, às vezes, executando algum trabalho de alguma consulta via web, a gente precisa muito de normativas e alguns documentos que a gente faz a consulta online e a gente se depara com, principalmente, avisos de rompimento de cabos entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a gente até se questiona como é que rompe tanto cabo assim, sendo que, às vezes, tem o aviso aqui fora do campus, a internet está funcionando normalmente. Não chegou a prejudicar o trabalho como um todo porque são quedas bem pontuais mesmo. A gente tem acompanhado o trabalho que o CPD vem fazendo, está sendo feito um planejamento todo nesse sentido, dentro do Comitê de Gestão de Tecnologia. Há um plano para isso. Como eu falei, de forma pontual prejudica, mas não chega sistematicamente a atrapalhar o trabalho que a gente vem fazendo como um todo. O link de internet que abrange o campus é fornecido por uma rede nacional que interliga todas as instituições federais do país. Segundo o Centro de Processamento de Dados da UFSM, o CPD, as falhas na rede acontecem em pontos específicos de outras cidades. A nossa rede hoje é fornecida do Rio Grande do Sul como um todo, não só da UFSM, mas o URGS, o FIPEL e outras instituições. Ela é fornecida através de dois links, um que sai por Santa Catarina e outro pelo Paraná. E essas falhas na internet que estão acontecendo ultimamente, desde abril desse ano, elas são em consequência das quebras desses links ao mesmo tempo. Então a gente está ficando à mercê dessa falta de internet. E não é só UFSM, é todo o Rio Grande do Sul como um todo. A gente tem aí problema com acesso fora do Rio Grande do Sul e qualquer acesso que seja à internet internacional. Mas agora todo o acesso ao Rio Grande do Sul ou que tem interligação até Porto Alegre a gente consegue utilizar. Por isso às vezes parece que é instável, né? Funciona um site, outro site não funciona. Atualmente a UFSM utiliza 500 MB por segundo de internet. Ao total são 1 GB de velocidade. Um projeto de reestruturação de toda a rede na universidade pretende ampliar esses números. Afim de melhorar a rede em todo o campus da UFSM, o projeto prevê 10 GB por segundo de velocidade na internet em todos os prédios. Até agora a universidade já investiu 150 mil reais em equipamentos. Serão 28 mil quilômetros de fibra ótica em todo o campus. 90% da instalação já foi concluída. Só para a fibra ótica foram financiados 845 mil reais do CTINFRA, Fundo de Infraestrutura do Governo Federal. A próxima etapa do projeto prevê a disposição dos equipamentos. Hoje ficamos aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site UFSM.br barra TV Campos. E como gostamos de lembrar, você pode nos enviar críticas, sugestões, ideias e matéria para recebermos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Nós voltamos amanhã com mais notícias às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 da noite. Obrigado. E até lá. Obrigado. 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 Obrigado.